Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Help Engenharia com muito mais cálculo pra gente. Hoje eu estou trazendo um assunto de super importância pra nós, de super importância pra você. Se você é estudante de Engenharia, Economia, Física, Matemática, Ciências Contábeis, com certeza você vai ouvir falar do que nós vamos tratar aqui hoje. Você vai ouvir falar de derivadas. Esse assunto, se você viu ele em algum semestre, se você está vendo ele agora, vou te dar um sensacional conselho. Aprenda derivadas, porque você vai usar isso até o final do seu curso. Exatamente, até o final do seu curso. Se você está aprendendo derivadas, significa que lá na frente você vai conhecer outras matérias, tanto de cálculo como de outros assuntos que vão utilizar derivadas. Derivadas é um assunto muito importante, muito significativo pra área de exatas, tá bom? Então, se liga nesse vídeo pra você aprender, pra você entender aí o que a gente vai falar. Eu vou estar passando pra vocês hoje de onde vem a derivada, o que ela representa e a fórmula pela definição, a sua definição. Tem professores que ensinam isso, tem professores que não, tá? Se o seu professor passou pra você, esse vídeo vai ser muito interessante, vai ser muito significativo pra você. Derivadas pela definição, tá bom? Então, vem comigo pra vocês entenderem tudo sobre a definição e derivadas. Lá no passado, muito tempo atrás, tinha um camarada felizão, suavão lá, tranquilo, e ele veio sem o que fazer, sem Facebook, sem WhatsApp, resolveu estudar as funções. Ele queria saber como funcionavam, como era o comportamento das funções. Então, ele pegou e pensou assim, poxa, como que varia uma função? Como que, como que, como que funciona a variação de uma função? E começou a estudar a respeito disso. Então, ó, ele pegou e fez o seguinte, pegou a funçãozinha como essa aqui, tá? f de x igual 2x mais 1, e desenhou o gráfico dela. Vamos desenhar o gráfico desse cara. Esse cara é uma função de primeiro grau, porque o grau do x é grau 1, certo? O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Se o meu x é positivo aqui, significa que é uma reta crescente, certo? Então, ela é uma reta crescente. Somando 1, significa que ela desloca uma unidade para cima. Então, o gráfico disso aqui vai ser parecido com isso aqui, ó. Tá? Parecido com isso. É uma reta crescente aí. Então, o camarada pegou e falou, poxa, como que funciona a variação desse gráfico? Como funciona o comportamento disso aqui? Qual é a inclinação deste gráfico? Tava tranquilão, tava suavão, tava sem o que fazer, arrumou o que fazer na hora. Acabou de arrumar uma coisa pra fazer, tá vendo? Então, ó, ele pegou e fez o seguinte, ó. Vou descobrir como que varia este gráfico. Como que é a taxa de variação desse gráfico. O que que é uma variação? Uma variação, toda vez que eu falo de variação, eu tô relacionando uma coisa com a outra, tá? Então, pra eu saber quanto que varia esse gráfico, eu tenho que dividir um pedacinho da sua altura pra um pedacinho da sua largura, pra saber quanto que ele varia, tá? Então, ele fez isso. Como que ele fez? Primeiro, ele marcou alguns pontos. Então, ele chegou aqui, pegou e fez assim, ó. F de 1. Ou seja, quando o meu x for 1, qual o resultado dessa conta? Quando o meu x for 1, eu coloco 1 em todo lugar que tem x. Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1 vai ser igual a 3. Vou marcar aqui em verde. Então, ó, f de 1 é igual a 3. Quando o meu x for 1, meu f de 1 vale 3. Veio aqui no gráfico e marcou. x, 1, f de 1 igual a 3. Eu não vou marcar o f de 1 aqui, porque vai ficar muito poluído, tá? Vou marcar só o 3. Mas, f de 1 é igual a 3, certo? Se tem sinal de igual, eu tô afirmando que isso é igual a isso. Beleza. Ele veio aqui e pegou um outro ponto. Pegou aqui o f de 3. Então, quando o meu x valer 3, eu substituo 3 em todo lugar que tem x e faço a conta. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Ou seja, quando o meu x valer 3, meu f de 3 vale 7. Marcou no gráfico. x igual a 3. f de 3, f de 3, quer dizer, igual a 7. Depois que ele marcou esses pontos, ele pegou e dividiu essa diferença na altura por essa diferença no comprimento. Ele marcou aqui, isso aqui, e dividiu essa diferença por essa diferença. Como essa diferença é uma diferença no eixo y, a gente vai chamar de delta y. E como essa diferença é uma diferença no eixo x, a gente vai chamar de delta x. Tá? Então, ele pegou e dividiu. Delta y sobre delta x. Quem é o meu delta y? O meu delta y é isso aqui, né? Então, ele é essa diferença do 7 menos o 3, né? É tudo isso menos isso, para sobrar esse espaço. Tudo isso que é 7, menos o pedacinho que é o 3, vai sobrar esse delta y. Então, delta y é igual a 7 menos 3. Dividido por essa outra diferença. Essa outra diferença é esse 3 menos o 1, né? Para dar o delta x, né? 3 menos 1. 3 menos 1. 7 menos 3 é igual a 4. 3 menos 1 é igual a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, 2 é a taxa de variação desta função. 2 é a inclinação desta função. 2 é a derivada desta função. Como assim a taxa de variação, professor? Como assim a inclinação? Quando eu falo inclinação, eu não estou falando do grau aqui, tá? Quantos graus ele está inclinado. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quando eu falo em inclinação, eu quero saber quantos passos em y acontece quando eu dou um passo em x. Olha só, a cada um passo que eu dou em x, eu dou 2 em y. Dou um passo em x, 2 em y. Um passo em x, 2 em y. Um em x, 2 em y. Isso que significa esse 2. Quanto variou o meu y a cada um passo que eu dei no x? Eu fiz f de 1 e f de 3. Eu vou fazer aqui só para provar para vocês o f de 2. O que é f de 2? Todo lugar que tiver x eu vou pôr 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Olha só. Daqui para cá eu andei 1 unidade em x. x valia 1, passou a valer 2. Meu y valia 3, agora vale 5. 1 unidade que eu andei em x, eu andei 2 em y. Aqui, eu andei mais um passo para chegar no 3. Estava aí 1, 2, 3. 3, 5, 7. Então, dois passos aqui, dois passos aqui. A cada um passo que eu dou em x, 2 em y. 1 em x, 2 em y. Isso significa que a taxa de variação é 2. A derivada é 2. A inclinação desta função também é 2. Tá bom? Agora o que aconteceu? O camarada estava lá tranquilão. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. E ele pegou uma função assim. Que não era a reta. Porque a reta, a inclinação vai ser sempre a mesma. Muda a inclinação. Aqui a inclinação está assim. Aqui continua assim. Aqui continua assim. Não muda a inclinação. Aí ele pegou uma... O gráfico da curva, né? Similar a esse aqui. Então tinha o eixo x. Tinha o eixo f de x. E ele parou para pensar. E agora, como eu calculo a inclinação desta função? Como eu calculo a inclinação deste gráfico? Ele falou, bom... Não sei, porque na verdade esse gráfico tem várias inclinações. Aqui ela está inclinadinha assim. Assim, assim, assim. Aí vai mudando, mudando. Depois desce. Fica variando, né? A inclinação neste gráfico. Então ele fez o seguinte. Ó, vou pegar o anterior e vou fazer algo muito parecido. Vou pegar um ponto aqui e vou chamar de x. Vou pegar um outro ponto e daqui até aqui eu vou fazer igual no anterior. Daqui até aqui tinha delta x. Certo? Então aqui é x, aqui é delta x. Olha só. Se aqui é 1 e daqui para cá tem 2, aqui vai ser 1 mais 2. Concorda comigo? 3 não é 1 mais 2? 1 mais 2, 3. Se aqui é x e aqui é delta x, significa que aqui é x mais delta x. Certo? Se aqui é 1 e o correspondente aqui no eixo y, no eixo f de x, é f de 1, não é aqui? Quando meu x é 1, f de 1 é igual a 3, não é isso? Quando meu x é 2, f de 2 é igual a 5. Então, ó, 1 aqui é f de 1. 3 aqui é f de 3. Se aqui é x, aqui vai ser f de x. Deixa eu subir aqui o gráfico. Se aqui é x mais delta x, aqui vai ser f de x mais delta x. Vou aumentar o tamanho aqui. x mais delta x. Então, ó, se aqui é x, aqui é f de x. Se aqui é x mais delta x, aqui é f de x. Aí ele pegou e ligou esses dois pontos. Ele falou, ó, vou ligar esses dois pontos aqui, ó. Ele pegou, ó, transformou esse petrechinho em uma reta. Ele falou, ó, se eu aplicar a mesma fórmula do anterior nesse, eu consigo descobrir a inclinação dessa reta vermelha. Né? Se eu aplicar exatamente o mesmo raciocínio do anterior nessa reta vermelha, eu descubro a inclinação nessa reta vermelha. E aí ele pegou e aplicou o mesmo raciocínio. Daqui pra cá não é delta y? Ele pegou e chamou de delta y também. Então, ó, delta y sobre delta x é igual a esse pedaço aqui, né? Quem que é esse pedaço? Tudo isso menos isso. Não foi assim aqui em cima, ó? Esse pedaço não era 7 menos 3? O de cima menos o de baixo? Aqui vai ser a mesma coisa. O de cima menos o de baixo. O de cima é o f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Falou, ó, beleza. Então, se eu usar essa fórmula aqui, eu vou descobrir a inclinação desta linha vermelha, desta reta. Mas o nosso gráfico é essa reta vermelha? Não é. O nosso gráfico é essa curva aqui, né? Falou, bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este ponto aqui e deixar muito próximo deste ponto aqui. e a minha reta vai ficar bem pequenininha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem uma reta bem pequena. Se eu der um zoom é como se fosse isso, tá? Se eu der um zoom, ok? Só que, na verdade, ela tá muito próxima, muito próxima. Então, esse ponto ficou bem encostadinho aqui. Se ele encostou, esse meu delta x tá diminuindo, concorda? Esse delta x, ó, ele tá muito pequeno. Muito pequeno. Tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que ele tá muito próximo de zero. O que nós aprendemos que a gente aproxima de um determinado valor? Aprendemos limites, não é? Então, ó, se eu aplicar o limite aqui, ó, o limite desta conta que é f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Quando delta x estiver tendendo a zero, quando estiver muito próximo de zero, quando estiver chegando numa distância igual a zero, eu vou descobrir a inclinação desta reta neste pontinho. Eu descobri a inclinação neste único pontinho. Por que neste único pontinho? por que a inclinação nesta curva roxa aqui, esta curva lilás, ela muda o tempo todo, ó, ela tá aqui, tá aqui, ela tá virando, tá mudando a curva, tá vendo, ó? Ela tem várias inclinações diferentes. Não é uma inclinação fixa igual a esta que é 2. Aqui é uma inclinação que muda. Cada ponto do meu gráfico ela é uma inclinação diferente. Por isso, chegou-se nesta fórmula. E essa fórmula é a fórmula da derivada pela definição. Essa aqui é a definição da derivada. Tá? Tudo que você vê sobre derivada se origina daqui, dessa fórmula aqui. Eu sei que fica meio confuso, eu sei que é muito x, delta x, tal, então isso causa uma certa confusão. nos exercícios vocês vão ver que não é nada de outro mundo, mas é importante você conhecer essa fórmula aqui. Tá? Esta fórmula é a derivada pela definição. Tá bom? Esta fórmula, se o seu professor te ensinou, se ele vai te cobrar na prova, você tem que decorar ela. é o limite de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x quando o delta x estiver tendendo a zero, quando o delta x estiver muito próximo de zero. Olha aí o limite, tá? Então, essa é a derivada pela definição. Tá bom? Eu vou apagar um pedaço aqui para mostrar umas simbologias para vocês da derivada. Então, pessoal, essa fórmula aqui, que é da derivada pela definição, depois dos próximos exercícios, a gente vai parar de utilizar ela e a gente vai usar a tabela, tá? Mas, para tudo isso aqui, a gente tem uma simbologia. As simbologias são essas, a divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x. Outra simbologia, esse pedacinho é tão pequeno, tão pequeno que eu vou dar um dzinho, uma letra d para ela, dy sobre dx, tá? Outra simbologia, f' dx e outra simbologia é f' x. Qualquer uma dessas simbologias significa derivada. Qualquer uma dessas. Ah, derivei uma função, a gente vai colocar ou isso, ou isso, ou isso, ou isso na frente, tá bom? Outra coisa, se você ouvir falar de taxa de variação, se você ouvir falar de inclinação da função, ou se você ouvir falar de derivada, significa a mesma coisa. coisa, esses três itens significam a mesma coisa, são sinônimos. Calcule a taxa de variação, o que ele está pedindo? A derivada. Calcule a inclinação da minha função, o que ele está pedindo? A derivada. Calcule a derivada, ele está pedindo a derivada. Qualquer um desses aqui significa a mesma coisa. Simbologia, essa daqui. E a definição é isso daqui, tá? Da simbologia, a que eu acho mais interessante é essa daqui, sabe por quê? Porque a derivada, querendo ou não, ela é a divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x. Ela é a divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x. É isso que nós fizemos lá atrás, se você olhar no gráfico, a gente estava dividindo um pedacinho de y por um pedacinho de x. Então, essa simbologia aqui é a que mais, geometricamente, fica mais fácil de você identificar a derivada. Espero que tenha gostado desse vídeo. Peço para você que você curta, compartilhe, passe para os seus colegas que estão aprendendo esse conteúdo, tá? Provavelmente eles também precisam de ajuda. E deixe seu comentário. É muito importante você deixar seu comentário, falar o que você está achando do vídeo. Está bom, está ruim, está rápido, está devagar. Fica à vontade, esse lugar é para você colocar o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima aula com muito mais derivada.